Olá galera do nosso canal, hoje estamos com mais uma vídeo aula muito interessante aqui para vocês Como fazer tabuleta, certo? Aqui galera, eu escolhi esse pedaço de cano de 100 milímetros, certo? Mas você pode usar de qualquer milímetro, não sendo muito grosso essa essa espessura aqui, você pode usar qualquer tamanho, beleza? Aqui vai dar para mim fazer bastante tabuleta e hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui no nosso canal, beleza? Aqui já está o fogo aceso, o meu fogão aqui não está pronto, mas hoje eu resolvi acender para fazer uma receita aí e tive a ideia de fazer algumas tabuletas que está me faltando, beleza? Eu vou esquentar ela no fogo a chapa está bem quente aqui ó, eu vou ficar girando para lá e para cá até ela amolecer, ela amolece muito fácil, eu só não posso deixar ela em uma posição sozinha porque acaba queimando o local, beleza? E aqui eu vou estar girando ela para lá e para cá até ela amolecer, quando ela amolecer ela vai abrir, beleza? Daqui a pouco a gente volta Pronto galerinha, tem que ser bem rápido ó, como vocês podem ver já já está quase toda mole ó beleza? Aí talvez você me pergunte, João tem que fazer só no fogão de lenha? Não, fogão a gás também faz agora tem que ter muito cuidado né? Beleza? Ó, como vocês podem observar já está toda mole aqui eu já separei aqui uma mesa do lado aqui galera ó, aonde eu vou colocar pronto e agora o que que eu vou fazer? Eu vou arrumei uma tábua ó e essa tábua eu vou estar apertando ela certo? Vou estar apertando ela para não endurecer antes de estar toda aberta a nossa peça de cano filmar e apertar ao mesmo tempo é meio complicado vocês podem observar galera ó, tá ficando aqui a nossa nossa peça de pvc cano, tô usando a peça de cano de 100 milímetros você vê que deu uma peça bem grande ó e eu não vou usar isso tudo porque não tem necessidade mas eu posso guardar para outras tabuletas, beleza? Vou dar uma pausada aqui daqui a pouco a gente volta pronto galera, como vocês podem observar ó, nossa peça já está quase toda pronta ó olha o tamanho desse folhão que que rendeu aqui a nossa peça de cano, certo? aqui eu estou com uma pequena escala, aonde eu faço as minhas medições pronto galerinha, depois de estar toda desamassada o que que eu vou fazer? essa mesma essa mesma tábua aqui eu vou usar ela como régua ó galera, ela não está muito boa não, vou usar uma peça aqui de gaiola vou usar essa pecinha aqui que eu preparei para fazer gaiola ó agora o que que eu vou fazer? eu vou riscar ó aqui vai ser aonde eu vou cortar ó tá vendo? aonde eu risquei é aonde que eu vou cortar pronto, depois de ter serrado ó já serrei, já deixei ela certinha em linha reta agora o que que eu vou fazer? eu vou precisar de várias medidas de tabuleto, certo? eu vou medir aqui aliás, eu vou fazer primeiro o comprimento vou medir aqui mais ou menos o que? uns oito centímetros essa tabuleta oito centímetros agora eu vou marcar ó pronto, já marquei agora eu vou serrar ela é só né 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 Pronto galerinha Agora o que que eu vou fazer Agora eu já vou tirar já As medidas Das tabuletas As minhas tabuletas Eu gosto sempre de deixar elas no esquadro Agora eu vou serrar aqui Essa pontinha É um pouquinho chato de serrar galera Mas com um jeitinho Você consegue Certo Agora Essa aqui Tabuleta De tarrafa de malha pequena Olha como vocês podem ver Mais ou menos o tamanho Do dedo do indicador Agora o que que eu vou fazer Agora eu vou fazer A marcação Certo Pronto galerinha Acabei de cortar Certo Como vocês podem observar aí Seis tabuleta Certo Certo Essa aqui Malha 5 Malha 6 Malha 7 Malha 8 Malha 9 E malha 10 Certo A malha 5 A malha 5 ficou com 2 centímetros e meio Como vocês podem observar Como vocês podem observar Certo A malha 6 ficou com 3 centímetros A malha 7 com 3 centímetros e meio A malha 8 Com 4 centímetros A malha 9 4 centímetros e meio E a malha 10 5 centímetros Certo Agora eu vou dar acabamento nelas Vocês podem observar Aqui já tem já Um disco de lixo Que eu lixo As minhas peças de gaiola Ó galera Vou dar uma dica bem legal Pra vocês Ó Os cantos Geralmente eu gosto de dar uma Uma tiradinha nos cantos Ó Ó Uma tiradinha embaixo Certo Ó A compra tá ficando A nossa tábua Eu tiro um pouquinho As quinas aqui ó Como você pode observar Tá um pouquinho oval ó Tá vendo Se começar a machucar a mão João começou a machucar Minha mão aqui Aí o que que você faz Dá uma tiradinha ó Nas pontas Outra dica importante Dá uma lixadinha Pra tirar as quinas também As quinazinhas assim Na lateral aqui da Da tabuleta ó Pra ficar Rumbudo Pra ficar um pouco Arredondado aqui Pra tirar aquela quina Que fica Certo Que vai te ajudar A apertar também Os nol Ele vai facilitar um pouco O aperto do nol Se você tirar Se você tirar as quinas ó Lixa bem lixadinha Pra ficar bem bonitinha assim A sua tabuleta ó Ó pra vocês verem Na hora de fazer A tarrafa Se você sentir Que uma parte ficou mais Mais do que a outra Você tira Tem que ficar Tudo igual Do jeito que tá aqui ó Ela tem que ser aqui também Porque na hora que você começar A puxar as malhas Ela tem que É... Poder sair do lugar Pra outro Com muita facilidade Ela não pode dar trabalho De passar pra um lado Pro outro não Certo? Depois de pronta Eu ainda pego Uma bucha Com bombril Uma bucha de bombril Com sabão Ou detergente De uma passada Uma lavada legal Ela vai ajudar A alisar também As quinas Beleza? Eu vou dar uma pausa agora Assim que toda Estiver pronta Lavadinha Eu vou estar mostrando pra vocês Beleza galera? Pronto galerinha Voltamos Já está Todas Pronta Como vocês podem observar Já passei aqui Já o A buchinha Com detergente A buchinha de bombril Com Detergente Como vocês podem observar Como tá Bem acabada Lisinha Os nó correr legal Tá aí galera Um kitzinho Aqui das Das tabuletas Que mais a gente usa Certo? Malha 6 Não Malha 5 6 7 8 9 E 10 Beleza? Espero que Eu tenha Tirado a dúvida De algumas pessoas Espero que Você tenha gostado Desse vídeo Deixa o teu like Divulga nas redes E até o próximo vídeo Se nosso Deus permitir Valeu galera!